Música 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 Grandes coisas são por fim Grandes coisas vão acontecer neste lugar Oh, glória a Deus, aleluia Glória, glória a Deus Aleluia Aleluia Senhor da nação O resto, nós alunos esse mundo Que é a salvação de Deus Que faz a paz descansar O resto, ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas são por mim Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas são por fim Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas são por fim Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas são por fim Grandes coisas vão acontecer aqui Eu creio que nesta noite O Senhor Deus vai bater na minha vida Grandes coisas Eu creio que a partir de hoje A minha vida não será a mesma vida Sabe por quê? Porque Deus fará grandes coisas na minha vida E na sua vida e na sua vida também Meu Deus, seja Deus Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas são por fim Grandes coisas são por fim Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas são por mim Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas são por mim Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas são por mim Grandes coisas vão acontecer aqui Glória a Deus, Glória a Deus Amém, Deus e Aleluia